Oi, tudo bem? Quem é que não gosta de comprar? Me diz, ainda mais um sapato novo. Hã? 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 Você gosta, né? Eu também gosto, adoro. Mas aí, você tem que lembrar sempre de também se desfazer daquilo que você não usa mais, não é mesmo? Essas vezes pode ser uma tarefa difícil, porque às vezes tem que ficar lá, olhando o guarda-roupa, separar um tempo, um dia, só pra fazer isso. Agora eu tenho dado certo e tenho evitado que eu tenho que separar um dia inteiro pra fazer. Uma limpa no guarda-roupa, sabe? Então, o que eu faço agora? Quer saber? Então, vamos pro vídeo. Só que antes, se inscreve no canal, se você gostar também dá seu like, comenta, compartilha, tá? Que isso ajuda a gente aqui a manter o canal sempre aí, atualizado, tá legal? Quando eu compro uma coisa nova, eu agora me comprometi a tirar uma coisa antiga, ou usada, ou enfim, alguma coisa do meu guarda-roupa. Então, eu ponho algo, mas eu tiro algo. Se eu conseguir ainda tirar mais do que eu tô colocando, ainda é tipo um bônus pra mim mesma, sabe? Eu fico bem feliz. A sensação é muito legal de você tá, sabe? Não só consumindo, mas também você tá ali, ó, fazendo circular. Você pode doar pra alguém, ou dependendo da peça que você queira vender, enfim. Não tem por que ficar ali parado, entendeu, gente? Vai, vamos desapegar, vamos, né? Dar lugar pras coisas novas e tal. Então, ó, hoje, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei essa sandália. Linda, dourada. Olha que graça, tá? Existe uma rua aqui em Curitiba, até já vou dar mais uma dica. Essa rua aqui em Curitiba que se chama Rua Tefé e é famosa por ter lojas de sapato. Tem lojas de sapato infantil, masculino, feminino, algumas lojas mistas, tá? E você encontra lá preços bem legais. Nem sempre tão muito barato, mas de vez em quando você pega uma promoção como eu e paga R$ 49,90 numa sandália de couro, tá? Linda, dourada, maravilhosa. E essa sandália amarela, limão, que eu amo essas cores neons, cores mais cítricas também, assim, sabe? Então, eu comprei também essa sandália aqui amarela, linda, por R$ 49,90. E também é de couro. Aí eu falei, vou pra casa, não tenho mais lugar pra guardar. E acabou o problema, gente, porque aí eu me desfiz de duas peças, uma sapatilha e um sapato que eu acho que esse sapato, gente, já tem uns 15 anos. E me desfiz. Agora eu tô tirando e dou lugar pra o novo. Não é legal? Assim, você também não vai ter muito trabalho na hora de ter que fazer uma limpa no seu guarda-roupa, porque você tá fazendo uma limpa sempre quando compra. É uma dica legal, que te ajuda muito, tem me ajudado. E, então, ó, ficou a dica da arrumação e a dica de você ir lá, ó, nessas lojinhas lá da Rua Tefé aqui em Curitiba, hein? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha achado a minha dica útil. Não se esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar, tá? Muito obrigada por ter vindo aqui comigo. Deus te abençoe muito, muito mesmo e volta sempre, hein? Beijo, beijo, beijo! Beijo, rosa!